Meu nome é David, tenho 17 anos, jogo como volante e sou o novo reforço da Portuguesa Santista. Eu nasci em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, só que eu morei 9 anos em Juquei. Aí eu comecei jogando lá na escolinha, sou site, ainda pequeno, quando era bem pequeno mesmo, 9 anos de idade. Aí fui para Cuiabá por causa do meu tio que estava adoecido. Aí eu participei da uma escolinha chamada do Profeta. Aí lá eu fui me destacando, acabei tendo uma pequena passagem pelo Cruzeiro e fui para o Duque de Caxias em 2015. Eu disputei o campeonato carioca, sub-15. Aí em fevereiro de 2017, teve a oportunidade de vir para cá, Portuguesa Santista. E eu vim aqui, fiz o teste, acabei passando e aqui estou 2 anos. Aí o Sérgio Guedes vim aqui ver os jogos do sub-17, acabou gostando. E hoje estou aqui no profissional, graças a Deus. Eu sou um cara muito calmo e sempre fico sorrindo. Sou muito simpático com as pessoas e procuro fazer amizade com todo mundo, sabe? Dentro de campo eu sou um cara igual fora, muito calmo. E minha característica, como meu ídolo, o Paulinho, que eu gosto de jogar a minha posição, eu tenho a característica de fazer gol. Eu procuro me concentrar bastante antes dos jogos, procuro escutar uma música, que eu gosto muito chamada Matuê, porque eu me identifico muito com a música, sabe? É uma música que, sei lá, toca no meu coração e deixa arrepiado. É 30 pra 1 quilo Eu tô me empenhando há um tempo Me dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro O tempo difícil, pra fazer o meu bem Tipo, o que eu quero ganhar com o futebol é comprar uma casa da minha mãe É o meu maior sonho E na minha carreira profissionalmente quero chegar na Europa, né? Pode esperar muita garra dentro de campo Um cara muito sério e comprometido com a equipe E se é a oportunidade de vir, acho que eu não vou deixar escapar, não